Luz no mundo, vieste a terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. 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 Amém.